Meu amor, meu amor, sinto teu perfume longe ou perto Meu amor, meu amor, sinto teu perfume longe ou perto Meu amor, meu amor, sinto teu perfume longe ou perto Desde o primeiro dia que te conheci Desde o primeiro dia que te conheci Sinto teu perfume longe ou perto